Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa Ateten, caso em uma desconhecido, su no uma ida ou motorizada rua e a aldeia Gómez Araújo, suco lá na ocidental e a sábado semana cotu, no processo e a uma comando polícia município dele. Mais bem, comandante-geral Rássic, se dá o que tem, caso em uma investigação ou lá. Além de, comandante-geral Mós, se dá o que tem motivos su no uma, no motorizada rua, o su agente Penitelli. Uma no motorizada, o su grupo desconhecido, também desconfia o agente Penitelli Tirumate, veterano Mateus Dedeus, no Camilho Dedeus, no Hacanek Mateus Nemanifon e a Aenita Sun, Suku Lahane Ocidental, Posto Administrativo Veracruz, Município Dili, Sábado Tuku Ida Robalo Madrugada, Gasparinha de Souza, D.M.N.